Cadê o Gritinho do Solteiro? Alô, Rancho Santa Fé! Senhoras e senhores! Eu tô casado... Quem tá casado? Quem tá casado? Namorando... Eu tô solteiro, cadê o Gritinho do Solteiro? Eu tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me envio Tem três lá de mil Tô casado, namorando, solteiro Casado, namorando, solteiro Se pergunta por mim, não me envio Tem três lá de mil Sou casado e uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu tô casado Na balada eu falo que eu sou solteiro Eu coloco a caninha só no pôs, eu desligo o meu celular Falo que tô na casa da mãe e que ela pode comprimar Eu coloco a caninha só no pôs, eu desligo o meu celular Não liga, quebra, não liga, não liga, não liga, não liga, não liga Hora de solteiro, casa, não mora de solteiro Se perguntar por mim não me viu, quem três tá de mil Tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, quem três tá de mil Tô casado, namorando solteiro, casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu, quem três tá de mil Tô casado, namorado, solteiro Se perguntar pra mim, não me envio Tem três trates e mil Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se perguntar pra mim, não me envio Tem três trates e mil Oh!